Que discute o seguinte, mostra o seguinte, né? Tipo, diz o seguinte, uma pessoa, pessoas que moram em altos andares de prédios envelhecem mais rápido do que pessoas que moram em andares mais baixos. Saiu uma matéria dessa. Aí a gente começou a fazer vídeo fazendo críticas a algumas matérias absurdas, né? Então saiu uma matéria dessa. O Marçal quer construir um prédio de um quilômetro, então o cara que mora no Rukitok lá. Mas assim, faz algum sentido, sim, porque quanto mais longe você tá da Terra, menor é a gravidade. Ah, tá. Então, sendo menor a gravidade, então o tempo vai passar um pouquinho mais rápido comparativamente a quem tá embaixo. Entendi. Só que tipo, eu fiz a conta lá, e aí tipo, vai, um trilionésimo de segundo por ano. O que você vai perder esse porra? Tá aí, ó. Não, né? Não conta, né, pô? Não conta. Não dá pra contar vantagem. Não dá pra contar vantagem nenhuma. Não dá pra contar vantagem. Ó, o Nielson Flórida mandou aqui, se o tempo não existia antes do Big Bang, como então ele passou a existir do nada? É. Porque aí é o lance do Einstein Fala, que são coisas que estão ligadas, né, cara? Então ele chama essa entidade, essa coisa de espaço-tempo. Então não é o espaço uma coisa e o tempo é uma coisa... É uma coisa só? É uma coisa só. Espaço-tempo. Por isso que quando chega perto do buraco negro, o espaço-tempo é que é deformado. Quando você tem o Sol aqui, o espaço-tempo é que é deformado. Então não é nem o espaço nem o tempo separados, mas são os dois ao mesmo tempo. Exato, exato. E eu vou falar... A pergunta, na raiz dela, não faz nem sentido. Porque, tipo, não faz sentido você falar em antes, se eu tô falando início do tempo. É. Se eu tô falando início do tempo, ó, o tempo começa aqui. Existe antes. Como é que a gente define tempo? Como é que a gente define antes? Antes é antes no tempo sempre. É. Antes é antes no tempo. Então se o tempo se inicia a partir... Se o tempo é criado, como o Serjão falou, tipo, ó, é um ente único, quadradimensional, espaço-tempo. Então ele é criado junto ali. Isso aí. Então, não há um antes. Não existe antes. Simplesmente. Ó, o Edson Joani mandou aqui. Só entrei na live agora, mas tem uma pergunta crucial pro Sakani. O tempo passa igual em todo o universo? Um ser inteligente, capaz de teorizar sobre o universo, mas que esteja em um lugar onde o tempo passa distinto daqui, concluiria que o universo tem a mesma idade que atribuímos pela teoria do Big Bang? Ó, essa aí é legal, hein? É uma pergunta... É uma pergunta... Essa inteira é bem interessante. Levando em consideração o princípio lá da homogeneidade, né, e da isotropia do universo. Sim, né? Porque ele iria começar a medir a recessão de galáxias e ia chegar no mesmo, né, no mesmo ponto. Mas também vai muito de como o cara marca o tempo, né? A gente tá falando de um ser alienígena. Como que ele marca o tempo? Ele tem que marcar o tempo igual a gente marca em anos, né? Porque a gente marca em bilhões de anos. Mas seria, cara, porque ele iria medir a velocidade com que as galáxias estão se expandindo. Se afastando da gente. Ó, é o Leonardo Gunes. Peraí, o tempo vai ter que dar uma expandida que eu vou ao banheiro, então. Não, beleza. Não, o pessoal vai calcular o tempo e saber o que eu vou fazer, dependendo do tempo que vai demorar. Isso aí. Na verdade, pra você lá vai passar dois anos. Ó, o Leonardo Gunes perguntou aqui. No caso do... ele tá falando aqui da luz do sol, que vocês falaram que se ele se apagasse do nada, demoraria oito minutos pra gente perceber. Mas isso com relação à luz. Aí ele perguntou e com relação à gravidade. Quanto tempo demoraria pra gente perceber? É, vamos lá. Isso é bem interessante também. Com relação à gravidade, demoraria oito minutos também. Por que que demoraria oito minutos? Aí a gente vai lá. Vamos pegar a primeira gravitação newtoniana. Todo mundo já... aquela gravitação universal, que a gente aprende no ensino médio, tá? Temos ali a gravitação universal. A gente diz que essa teoria é uma teoria de interação instantânea. O que isso significa? O que acontece? A um milhão de quilômetros num ponto, instantaneamente é percebido a um milhão de quilômetros de distância. Né? E isso incomodava muito o Einstein. Então, quando o Einstein desenvolveu a teoria da relatividade geral, ele coloca que... A gente sabe, e também da relatividade restrita, nada, nada se propaga... Informação jamais vai se propagar a uma velocidade maior que a da luz. Então, do ponto de vista gravitacional, o Sol deixou de existir, por exemplo, a gravidade mudou. Certo? A gravidade mudou. Então, isso não pode... essa informação não pode chegar aqui instantaneamente. Essa informação não pode. Porque é a informação se propagando. Então, se ela não pode, porque isso quebraria o princípio da causalidade, ou seja, nada pode viajar a uma velocidade maior que a luz, nem mesmo informação, a informação gravitacional também não vai poder viajar a uma velocidade maior que a da luz. Então, aí a pergunta vem. Quem carrega, então, essa informação que está se propagando com relação à mudança na gravidade? É uma coisa que nós chamamos de onda gravitacional. A onda gravitacional vai carregar essa informação até a gente. E a partir de oito minutos, isso é hoje... A gente já sabe que a onda gravitacional se propaga na mesma velocidade da luz. Em oito minutos, a Terra sai tangente à trajetória, sai reto. Vai embora. Isso aí. E a gente fica à deriva no universo sem esperança e mais nada. Ó, o Edson Motta mandou aqui. Pessoal, considerando que a massa distorce o tempo, quanto mais massa, o tempo passa mais rápido. Então, podemos dizer que as reações de fusão nuclear no Sol ocorrem mais rápidas do que a gente mede aqui na Terra? É o contrário. O que que é? É o contrário. Quanto mais massa, mais distorcido e mais lento o tempo passa. Então, é o contrário do que ele falou. É. Mas a pergunta, então, se mantém. As reações de fusão nuclear no Sol, então, ocorrem mais lentas do que a gente mede aqui na Terra? Se tratando de Sol, muito pouco. Mas, assim, o que vale é quem está medindo, né? Para a gente aqui, a gente, o observador distante, é a gente que está fazendo a medida. E o Sol, tipo, enfim, é um... parece muito... tudo muito pesado, mas, enfim, do ponto de vista gravitacional, ainda ele não é nada, entendeu? Tipo, então não vai ter grandes diferenças, assim, do que é no tempo de fusão nuclear ali que acontece dentro do Sol. Não vai ter grande diferença temporal. Ó, o Caim Padilha mandou uma pergunta aqui que eu esperei ouvir ela voltar do banheiro para fazer ela, que é o seguinte, ele mandou... Se acelerando a velocidade da luz, o tempo para, o que acontece se a gente ficar estacionário, zero absoluto, bem no centro da expansão do universo? O que aconteceria? Ah, e o Paquito merece um aumento. Entendeu? É o mesmo? Escreveu, escreveu. Ah, tá. Primeira coisa que não tem centro da expansão do universo, isso é a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabine de todo mundo. Perfeito. Todo mundo fala, ah, não, o universo está expandindo a partir de que ponto? Não tem um ponto, cara, não tem... Ah, é aqui, ó, é do lado de... da estrela Acturus, é que dá onde os... não existe... É como se fosse um balão que você está enchendo. Exatamente, como se fosse um balão. É melhor a simplificação que a gente tem, imagina, põe lá, faz umas estrelinhas, o universo bidimensional ali, seria isso. Tem um centro ali? O universo é naquela superfície, não tem centro. Então, é isso aí, o universo é isso, não tem centro da expansão. E isso está diretamente relacionado a uma coisa que a gente chama de princípio cosmológico, né? Princípio cosmológico, sim. Mas, enfim, aí qual que é a outra aí? Que é o que... como que é? Nosso por vermelho... O princípio cosmológico, não, o princípio cosmológico é o princípio que diz que o universo é isotrópico e homogêneo. Então, ele, pra qualquer lado que você olhar do universo, não importa onde você esteja, você vai ver a mesma densidade de galáxia, a mesma distribuição de galáxia. Se você for pra Andrômeda e olhar, vai a mesma coisa. Por quê? Você for pra... porque isso é o princípio cosmológico, a gente mede isso. Isso vale considerar escala cosmológica, em grandes escalas. A melhor maneira de explicar o universo pra pessoa, o universo é igualzinho uma esponja. Sabe uma esponja? Sim. Aquilo ali é o universo. O universo é uma esponja. O universo em grande escala é uma esponja. Se eu entrar na esponja, eu vou ver buracos, vou ver tal cor? Vou. Mas na grande escala, o universo é exatamente igual uma esponja. É. É uma esponja. Então, não importa onde eu esteja na esponja, pra qualquer lugar que eu olhar, eu vou ver em média a mesma densidade, a mesma distribuição de fiozinhos ali da esponja. Exatamente. Mas no futuro... Por isso que é escala. Se eu entrar na esponja e ficar ali do tamanho de uma formiguinha ali, aí eu vou ver um buracão desse tamanho. Ah, tá. Que é o que a gente mede aqui. É. A gente tá dentro da esponja. A gente tá dentro da esponja. Então, pra... nós estamos num buraco, num void, que a gente chama cósmico. Só que aí o pessoal fala, ah, mas nós estamos num buraco. Como assim é tudo igual? Porque na grande escala, pessoal, então, toda vez que fala de universo, tem que lembrar disso. Se a gente viesse aqui falando de quântica, a gente ia falar em outra escala, que é a escala ali da distância dos... Das partículas. Exatamente. Então, tem que tomar cuidado com a escala que você tá lidando. Ó, o Fernando Nel mandou um problema interessante aqui. Ele falou, uma nave com 90% da velocidade da luz, com destino a próxima a Centauri. A nave tem uma bateria que dura dois meses pra luz interna dela. Ela vai chegar lá com as luzes ligadas? E quem ficar olhando aqui da Terra vai ver o quê? Olha só que pergunta legal. É... Ela vai ficar com a luz ligada por esses dois meses contados do tempo passado pela nave. Pra quem tá dentro da nave. Então, pra quem tá na Terra, vai ver a luz ligada por mais tempo. Vai. Exatamente. Isso aí. É um rastro, né? É interessante isso. Cara, uma pergunta boa, cara. Isso aí, ó. Isso aí, isso aí, o cara. Isso aí, o chato é inteligente, cara. Só o apresentador que é limitado. E o Paquito. Que finge não ser limitado. Eu sago, eu sago. Você finge não ser limitado. Ó, o Hugo Rock mandou aqui. Muito boa live. Uma dúvida sobre o espaço-tempo. Pode um observador na Terra ver o seu próprio passado ou futuro? Ah! Ver o próprio passado ou futuro? Acho que não. Porque teria que dar a volta, né? É. Só se fosse o universo de Gettle. Onde o tempo, ele é cíclico. O tempo, ele é cíclico. Aí, se eu conseguir observar a distância suficientemente grandes e distantes dentro desse universo de Gettle, eu conseguiria observar a Terra em outros tempos. Procure aí uma imagem. O universo de Goedal. Escreve aí pra ver se você... Isso me lembrou de uma outra questão, que é aquela que falavam assim, ah, se você colocar um espelho a 400 milhões de anos-luz da Terra, você vai conseguir enxergar os dinossauros? Não, mas a gente já falou disso. Então, por exemplo... Teria que estar 30 milhões, né? Assim. 30 pra luz ir, 30 pra luz voltar. Então, nesse caso, não seria possível o cara enxergar o passado dele se tivesse um... Ah, vai e volta a imagem. Ah, entendi. Que doideira. Por exemplo, vamos pensar aqui. Põe um espelhinho... Tem que ser bem longe. É tipo há um ano-luz. Põe o espelho há um ano-luz. Aí eu lanço... Ah, tira uma luz daqui. Ah, tira uma luz daqui. Ela vai demorar um ano pra ir e um ano pra voltar. Então, tipo, essa luz que eu tô atirando daqui, essa informação que eu tô atirando daqui, aí ela vai voltar depois de... Vai, dois anos, vai. Ela vai demorar dois anos. Então, a imagem que eu vou ver daqui é a imagem... De um passado. Passou pra mim dois anos. Então, a imagem que eu vou estar vendo é de dois anos pra trás pro meu presente aqui. Acho que sim, faz sentido isso. Me parece que faz sentido. É que nem no contato. No contato, a primeira imagem que os caras captam é de um discurso do Hitler. Sim. Só que quando eles... É verdade. Quando chega aqui, a gente tá tendo tempo atual, entendeu? É, verdade, verdade. Mas aí é aquele lance de que tudo que a gente tá falando, as ondas estão se propagando pelo universo. Tão indo, né? Tão indo. Tão indo. Por exemplo, esse nosso papo aqui vai chegar lá em Próxima Centauri daqui a quatro anos. Eles vão chegar... Quanta merda que eles estão falando. Olha, sabe de nada, né? Os caras não sabem nada, velho. Eles não sabem da onda J. Eles não sabem do buraco Jeberber. Que muda toda essa teoria. O buraco Jeberber. É isso mesmo. Esse buraco é interessante. Jeberber. Ó, o João Henrique mandou uma aqui que eu acho que não tem muito a ver com o tempo, mas vamos ver se vocês podem resolver aqui a dúvida dele. Ele perguntou o seguinte, é que tá escrito em grego, arcaico aqui, também tinha que traduzir, mas pelo que entendi é o seguinte, ele perguntou se o átomo, a maior parte do átomo, na verdade, é vazia, como é que os objetos são densos? Como é que os objetos podem ser densos? Ah, eu entendi, eu entendi. Se a maior parte do átomo, ela é vazia... Ele tá pensando em juntar um monte de átomos, você tá juntando um monte de vazio. É, cara, é vazio dentro de uma escala que é quântica, né? Escala quântica pode ser, isso aí. Então, tipo, nunca dá pra gente querer comparar aquilo que tá em nível de escala quântica com nível de escala macroscópica. A gente não pode... Ah, não, porque é vazio ali, então não pode ser denso aqui, não. Pera aí, ali é uma escala quântica, é outra coisa. O universo, as coisas estão muito longe, mas se eu tivesse afastado o suficiente pra ver aquilo numa distância, parecer que tá tudo uma coisa só... Sim, é esponja. É esponja, exatamente. Você quer uma coisa, por exemplo, como isso que você tá falando aí, bacana? Vai pra um lugar, assim, onde o céu é maravilhoso, tipo, você consegue enxergar a faixa do centro da galáxia. Quando você olha, você vai olhar, tipo, a impressão que a gente vai ter é que... É uma nuvem. Uma densidade de matérias gigante. Mas, meu, um pontinho do outro tem... A gente vai ver que já tem distância. Tem milhares de anos-luz. Um pontinho do outro que parece estar do lado pra gente aqui, né? Beleza. Ó, o Hernande Brandão, ele mandou... Boa noite, Serjão. Explica o que seria um motor de dobra espacial e como ele se encaixa nesse contexto. Ele dobra o espaço? Ele dobra o espaço-tempo, cara. É aquilo ali, é o motor de dobra. Ah, tá. Ele vai abrindo buracos de minhoca. Ele dobra. Eu já ouvi falar disso aí, só que eu nunca falei... Mas eles têm dobra 5, dobra 6, né? Aí eu não entendo. Aí é o... Não, mas aí é o... Aí não é o ARP, né? Aí é o ARP. O ARP é... Eu não lembro qual é o... Aí é o... É outro conceito. Mas o de dobra espacial é você dobrar o espaço-tempo e poder viajar de um ponto pro outro rapidamente. É, basicamente, buracos de minhoca, né? Buracos de minhoca, é isso, né? Buracos de minhoca. E tem a teoria do... Nos livros lá da... Da fundação do Asimov, que eles trabalham com... Gravidade, né? Gravidade e antigravidade. Gravidade e antigravidade. As naves, elas usam a gravidade pra se movimentar, né? Isso aí é o sonho da propulsão de foguete, cara. É. Que é o motor antigravitacional. Ele anula, né? É, se ele faz nada, ele só vai... Aí tem uma coisa que é muito interessante. Tem muito interessante... Quebra a regra? Não, não quebra a regra nenhuma. Mas, na verdade, hoje a gente não tem previsto nem do ponto de vista teórico. Porque a manipulação... Veja, a gente tem algumas forças fundamentais. Vou falar aqui, por exemplo, da eletromagnética. A gente, de alguma forma, consegue manipular a força eletromagnética. A gravitacional a gente não consegue manipular. Isso aí. Por quê? Por quê? Porque a gente não consegue, ainda do ponto de vista teórico... A gente, primeiro, a gente não tem um entendimento claro ainda sobre o que é gravidade. E a gente ainda parece estar distante de uma teoria de unificação... Que é o sonho. Que é o sonho. Que é encontrar uma partícula da gravidade. Teoria do tudo. Encontrar partícula... É. Que seria encontrar partícula da gravidade. Que seria, tipo, a quantização da gravidade. Quando a gente conseguir encontrar isso, aí vai ser um primeiro passo pra gente começar a entender... Quando ou ser. Hã? Quando a gente encontrar ou ser. Eu acredito num quando. É? Pô, isso. Eu acredito num quando. Mas estamos longe ainda. Porque tem o seguinte, pessoal, não entende das quatro forças, a gravidade é a mais fraca de todas. Sim. Por isso que ela só é verificada em grandes escadas. Em grandes escadas, né? Entendeu? Exatamente. Por isso que, por exemplo, a gente quer resolver matéria escura, que tá ligada com a gravidade, a gente tem que ver bilhões de galáxias. V10, que isso aí não adianta nada. Tem que ver o universo muito longe. Ou em aglomerado de galáxias, que a gente verifica as velocidades e tal. Então, por conta disso, porque a gravidade é a força mais fraquinha. Você não consegue verificar ela. Exatamente. E aí tem outro ponto que o Sérgio falou, que é o seguinte, tipo, quando a gente fala ali em quantizar, encontrar a partícula fundamental da gravidade, a gente já tem, por exemplo, no caso do eletromagnetismo, a gente tem o fóton. O fóton, então você tem luz, a luz a gente sabe que é composta por fótons, que é a partícula fundamental associada a esse tipo de interação. Então, existe teoricamente o que a gente chama de gráviton. O fóton foi descoberto quando? O fóton foi... Antes do Einstein, ou não? É o comportamento lá, né? Na verdade, o fóton, a descoberta do fóton foi com o Einstein em efeito fotonelétrico, quando ele descobre ali que a luz pode ter um comportamento corpuscular e ele diz que luz, ele quantiza, ele diz que ele quantiza a luz em pequenos pacotes de energia, que ele não chamou ali de fóton, ele chamou de quântum de energia e aí só mais pra frente que ficou conhecido como fóton. Então, foi o Einstein. Então, o fóton é uma partícula de luz. É uma partícula de luz. A gente ainda não tem a medição de uma partícula de gravidade. De gravidade. É o graviton que a gente chama, né? Ah, tem? Não. Tem nome. Tem nome. Uma coisa que é teórica, só que nem teoricamente a gente consegue prever ainda. Exatamente. Porque a gente não consegue... O que a gente chama de, como foi feito com o campo eletromagnético ali, a gente diz que a gente quantizou o campo eletromagnético em fótons. E a gente consegue observar isso e tudo mais. Agora o sonho é quantizar a gravidade em partículas. Em partículas. Que seria o gráfico. Só que a gente não consegue fazer isso nem teoricamente ainda. Então, quando a gente fizer isso teoricamente, aí a gente abre e aí a gente começa a enxergar e começa a estudar meios de como, de fato, detectar o grávido e manipular a gravidade de tal forma que permita... Ia mudar totalmente o mundo, né? Ia mudar tudo. Isso aí era prêmio Nobel na mesma hora. É. Exatamente. Deu até no mesmo dia. Então, esse é um outro ponto, assim, e aí que uma vez um cara me perguntou, né? Tá, você acredita que um dia a gente vai se tornar numa civilização, numa civilização tipo intergaláctica? Olha, eu acredito na capacidade humana do desenvolvimento de tecnologia. Então, tipo, eu acredito que se a gente tiver tempo, a gente consegue, por exemplo, criar mecanismos para, por exemplo, criar motores de propulsão que permitam a gente chegar a velocidades que são frações da velocidade da luz, que esse é o canal para a gente se tornar uma civilização intergaláctica. Agora, o que me parece é que hoje a gente tem tecnologia suficiente para destruir o mundo quantas vezes? com as bombas atômicas. 100, 200. É, e a gente, e uma coisa que o Sérgio sempre fala também é a questão dos efeitos climáticos, né? Que sempre tá ali, tá batendo nessa questão e tal. Então, a gente tá se mostrando muito mais capaz de... São os grandes filtros, né? É, de autodestruição do que se tornar uma... Mas se a gente conseguir e tiver noção de como ter essa consciência e criar... E nos dá tempo...